Se quiser exclusividade, é só na LF Funk Pela quebra de robô, nóis parte o sol e estrala Cabelina, rega os draki de juju na cara Pelas avenidas, nóis estica e a picadilha faz Quem nunca deu moral, se esquecer de uns tempos atrás Mas nóis faz questão de mostrar, o que nóis veio a conquistar A luta que foi pra buscar, elas faz questão de pousar Na pista, nóis põe pra roncar, hoje os de que vai xaviar Puxa o grau pros lado de lá, os menor, nóis põe pra brincar Pela quebra, breque, nóis passou, geral reparou Que hoje, nóis que passa de navão As labutas me aprimorou, os menor voou E a só foi no beat do magrão, né? Pela quebra, breque, nóis passou, geral reparou Que hoje, nóis que passa de navão As labutas me aprimorou, os menor voou Pela quebra de robô, nóis parte, o sol estrala Cabelina, rega os drake de juju na cara Pelas avenida, nóis estica e a picadilha faz Quem nunca deu moral, se esquecer de uns tempos atrás Mas nóis faz questão de mostrar, o que nóis veio a conquistar A luta que foi pra buscar, elas faz questão de pousar Na pista, nóis põe pra roncar, hoje os de que vai chavear Puxa o grau pros lados de lá, os menor, nóis põe pra brincar Pela quebra, breque, nóis passou, geral reparou Que hoje, nóis que passa de navão As labutas me aprimorou, os menor voou E essa foi no beat do magrão, né? Pela quebra, breque, nóis passou, geral reparou Que hoje, nóis que passa de navão As labutas me aprimorou, os menor voou E essa foi no beat do magrão, tá?